Oi, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho agora sobre as características biomecânicas e as adequações dos pés na marcha, conversando principalmente sobre essas principais características das crianças durante a adaptação e aquisição na marcha. Meu nome é Flávia Filgueiras, eu sou fisioterapeuta, especialista em pediatria e biomecânico infantil e também sou instrutora do Teratogs. Bom, quando a gente fala em marcha, a gente tem que pensar que a marcha nas crianças, dando todos os aspectos, tanto neurológicos quanto ortopédicos, dentro de uma normalidade, essa marcha vai poder acontecer desde os 8 meses de idade até os 18 meses, sendo que a grande maioria acontece dos 11 aos 13 meses. Essa marcha, quando acontece e quando essa criança chega principalmente para nós, no nosso consultório, na nossa clínica, é importante fazer uma boa análise. Não que eu vá aqui fazer uma análise de marcha, né, conversar sobre análise de marcha, as fases da marcha, as subfases, mas sim dar algumas características principais. E quais são elas? Quando a gente bota essa criança que chegou, coloca essa criança que chegou para nós, para a gente estar avaliando, eu vou estar principalmente nesse primeiro momento, observando a atitude desses membros inferiores. Como é que estão esses pés, esses joelhos, o quadril, a pelve, até mesmo a coluna? Será que tem alguma rotação? Alguma posição mais fixa que me chame a atenção? Como é que está esse arco plantar? Lembrando que esses pés, no primeiro momento que eu coloco essa criança para andar, e a gente vai observar nesse primeiro momento os pés. Esses pés, como a gente já sabe, vão fazer um contato, principalmente do calcanhar, claro que de formas diferentes ao longo da aquisição da marcha, né, e aí vamos ter a reação do solo a esse contato inicial, mas esses pés que eu quero falar é que eles têm que estar planos e flexíveis. Algumas referências trazem que ele está levemente pronado, mas nem sempre é o que a gente encontra. Quando pensamos também na marcha desse bebê, dessa criança, né, que começa geralmente aos 11, 12 meses, nós temos que lembrar que esses primeiros seis meses de aquisição da marcha são muito importantes para a gente estar observando as assimetrias. Eu sempre falo com os pais, nesses primeiros meses, fiquem sempre de olho, comparando um pé com outro, uma prega poplita, eu explico aquela dobrinha que tem atrás do joelho, a prega glútea também, como é que está essa linha, se estão simétricas, além da pélvice, se ela está nivelada ou não. Porque caso ocorra alguma assimetria, é importante também, em alguns casos, passar por uma avaliação sempre com ortopedista. Bom, no primeiro ano também da marcha, nós vemos a resolução do varo da perna, ou do joelho, né, como queiram. Ele vai diminuindo esse varo até chegar a um valgo por cerca dos dois anos. Nesse primeiro também ano da aquisição da marcha, nós vemos que a criança às vezes pode oscilar com uma ponta do pé. Não deve ser uma postura, uma posição fixa, mas às vezes a criança, ela experimenta essa posição de andar, ou ficar um pouquinho às vezes, mesmo parada, explorando algum objeto, fazendo alguma brincadeira na ponta do pé, porque ela está trabalhando músculos, que ela ainda está experimentando, vendo como é que essa ação acontece, entendendo melhor esse controle concêntrico e excêntrico, principalmente do tibial anterior, posterior e do trícepsural. Como eu já falei, aos dois anos, dois anos e meio, esse joelho assume a postura de valgo, aí sim, com uma pronação dos pés, que se estende por cerca de três a quatro anos aí, ao longo do seu desenvolvimento. Quando chega lá com cinco, cinco anos e meio, vai tanto se resolver o valgo, principalmente nas meninas, e esse pé pronado. Outra coisa importante de falar também, é que aos três anos a gente tem um período de uma frouxidão ligamentar, que é super natural, até por uma questão hormonal, e que é aquela fase que a criança parece que é um pouquinho mais elástica, quando parece que ela vai se machucar, que vai dar tudo errado, numa brincadeira, ela sai como se nada tivesse acontecido. Aí, todo o desenvolvimento continua, e aos seis anos, como eu falei, se resolve esse valgo de joelho, e esse pé pronado também fica todo alinhado, e aí vemos cada vez mais, tanto o retropé quanto o médio pé, os ossos dessas duas regiões do pé se desenvolvendo, principalmente o calcânio, o talos e o navicular. É importante, gente, sempre lembrar, falar com os nossos pais, enfim, com todos os cuidadores, a importância do calçado nessas crianças. Prioritariamente, que as crianças que comecem a andar até os três anos, eles não usem calçado no dia a dia. Quanto mais descalça essa criança fica, mais ela explora todas as questões do pé, desde as questões sensoriais, com todas as experiências que ela tem, não só grama, areia, mas enfim, várias texturas, temperaturas, sensibilidades mesmo diferentes, que estão sendo estimuladas, e quando essa criança for para a escola, aí sim, tem um sapato adequado. De preferência, um sapato com contraforte, que é essa região posterior do sapato mais alto, e um solado mais reto, que proteja esse pé, dê estabilidade, e não permita alguma alteração. Já os sete anos, nós não podemos mais aceitar nenhuma variação, na estrutura em si, no design, na modelagem esquelética, desses ossos, porque essa estrutura toda, falando de membro inferior, já está chegando mais perto do que é o adequado para o adulto, então qualquer variação a partir dessa idade, a gente sabe que já é mais difícil da gente estar conseguindo alguma mudança estrutural, porque depois dos sete anos, até os dez, os ossos vão se modelando, até os dez anos, chegar realmente naquele alinhamento, e estruturação já de um adulto, tanto em relação aos pés, aos joelhos, quanto ao quadril. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, se inscreve lá no canal, e até o próximo vídeo.